Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar umas estratégias de CV11 aqui ó, top, super forte aí ó, e não é muito difícil de usar Glória a Deus! Se você pegar o esqueminha de utilizar aí ó, você vai se dar bem, você vai dar altos PT, não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante pro crescimento do canal Se você for novo no canal e poder se inscrever pra dar aquela força marota, desde já agradeço de coração Vou mostrar aí como que é executado, como fazer as entradas, os cuidados que você deve ter Pode treinar aí ó, velho, você vai gostar Quando você aprender a utilizar, você vai ripar aí ó, geral Espero que você goste e que possa te ajudar aí, você se dar bem nos ataques Eu vou começar com o PT aqui ó, nesse CV11, praticamente full mato ó, os heróis full mato Só faltam alguns muros, pra ficar totalmente full E com essa estratégia aqui ó, deu PT aqui facilmente Essa estratégia que ele utilizou aqui ó, é estilo pé bobate Só que no lugar da P.E.K.K.A. ele utilizou bruxa Eu nunca tinha visto essa variação, eu já vei com P.E.K.K.A né, P.E.K.A, lançador e mocego Ah, nunca nem vi Com bruxa eu nunca tinha visto Mas ele PT usou aqui ó, facilmente Então é uma ótima opção aí ó, pra você utilizar O segredo desse ataque cara, é afundir lá Porque o layout é chato ó Se o cara moscar nesse tipo de layout, ele acaba tirando uma estrela Porque se não afundir lá e o bonde rodar nessa lateral ou nessa Não consegue pegar o centro, o centro ó E o centro tá as defesas mais, as defesas principais do layout ó As bestas, as TI, a rainha, a águia E as tropas rodando aqui não tem alcance ó De pegar essas condições aqui ó Essas defesas fortes do layout Então tem que tomar muito cuidado Na hora de afunilar, fazer um afunilamento top Afunilou, jogou o bonde pro centro É GG Aqui ó, qual foi a ideia dele ó Entrar com um DG elétrico aqui O outro DG elétrico aqui ó Porque tá longe da antiaérea Dá pra dar uma afunilada aqui ó Nessa lateral Afunilando aqui ó Ele entra com o bonde aqui ó Entrou com um gigante Com um lançador, com as bruxas e os heróis E o carro Aí ó, o bonde faz isso aqui ó Se tiver afunilado O bonde cai pro centro Agora se você não afunilar, rodar aqui ó Aí a merda tá feita E na hora de utilizar os moncegos Como ele pegou duas torres do mago Pegou as TI Pegou essas bestas aqui ó Essas duas TI e essa torre do mago É só ficou essa torre do mago Aí ele entrou com os moncegos aqui ó Entrando com os moncegos aqui Ele só congelou essa torre do mago Porque aqui as tropas pegou Essa restante aqui ó Essa lateral O moncego só finalizou aqui E já era E ter cuidado na hora de utilizar Não deixar a torre do mago irritar Porque os moncegos andam do bolo E a torre do mago dá dano pro área Se você não congelar Antes dela irritar Mata todos Então tem que tomar muito cuidado E na hora de usar o gelo Porque se moscar Bye bye Você entendeu velho? Vou mostrar aqui ó Como que foi executado Ó Aqui ele usou 4 bruxas No lugar das pecas E aí então foi Bru Bru bobate né Ó Um mago aqui pra auxiliar O DG elétrico Pra não deixar ele vir pra cá ó Porque se ele vir pra cá ó A antiaérea mata Pra poder O DG elétrico Vim pra esse laboratório Aqui ó Tava longe do alcance ó O Dom Arqueirinho ali Pra afunilar O DG elétrico É irritando aqui Ele pega essas condições ó Igual aqui ó Ele irritando ele pega ó Ó Afunilou ó Quando tava quase dando Aquela afunilada Top Ele já vai entrar Ele entrou com o gigante Um gole de gelo E vai entrar com o lançador O carro e os heróis Ó O DG elétrico aqui Quais conseguiu afunilar top Ficou essa torre aqui Quais caiu Mas essa lateral ó Ficou Ficou afunilada Filé ó Aqui o rei vai Vai rodar aqui ó Mas as tropas Vai cair aqui pra dentro Aqui ó Ele demorou usar O poder do gordião A rainha começou Bater no carro E ele demorou usar O poder do gordião E o carro abriu Antes de abrir esse muro Pelo amor Ó A sorte que as tropas Vai vir nesse corredor Quase que dá merda Ó Tá vendo As bruxinhas Mas a A rainha Veio pra esse corredor E ela vindo pra esse corredor Ela tem o alcance De pegar a águia E pegar as TI ó Aqui ó A peca mais um Um GG Vai pegar ali ó Ó O bonde veio pra cá Eu espero ó Espera pegar essa TI ó Porque é TI Múltiplo Ripos nocego também Ó O bonde veio pra cá ó Quando tiver quase pegando Essa TI Ele vai entrar com o moncego aqui ó Ó Ele soltou dois balãozinhos Mas esses balão Não vai adiantar Ó Aqui ele soltou pra tancar Pra não precisar usar o gelo Mas tinha anti-aérea aqui ó Ripos balão Aí já congelou rapidão Aqui ele teve que usar dois gelos Eu acho que nem precisava Mas pra garantir ó Ele usou dois gelos Ó Agora acabou Aqui essa torre do magro Já pegou Não tem nada que mata o moncego mais ó Olha aí As bruxinhas Uma rainha viva ó Nem precisava ter usado Esse outro gelo Mas ele pra garantir ó Congelou essa Essa besta aqui ó E já era ó Agora é só limpeza Não tem mais defesa na vila Ó Ainda tinha o poder da rainha Um monte de bruxa viva Os moncegos Ó O guardião vivo Olha o tanto que é de boa Esse ataque aqui é fortíssimo Cara Mas tem que tomar cuidado Na hora de afunilar Porque se você não afunilar E as suas tropas rodarem Vai dar merda Afunilou e ter cuidado Na hora de utilizar o gelo Antes da torre do magro hitar Porque a torre do magro Dá dano pro área Aí ó Tá vendo? Ele andando Ele os mocegando peloto Um hit da torre do magro Mata todos Mata Porque se for uma torrequeira Uma torrequeira Por exemplo Ela ataca De um por um Já a torre do magro É a área né O que tiver naquela área Vai pro pau As tropas essas aí ó Aí ó No lugar das pés Ele utilizou o bruxo E levou o gigante Ótima opção aí ó Pode usar Que você vai imitar É fortíssimo Pode Pode confiar O outro PT Aqui ó Foi do Douglas Nesse layout Aqui ó Esse layout O pessoal usa demais Também É um layout Bem chato Se vacilar Também Acaba atirando Duas estrelas É verdade E aqui ó Aqui ele já utilizou O pé balbate tradicional Já usou o P.E.K.K.A Não utilizou As bruxas Aqui ó Uma torre do magro Duas Ele fez uma entrada Nessa lateral aqui ó Ó Afunilou Ó a ideia dele ó Usou um DG elétrico Aqui ó Soltou um balão E o DG elétrico ó Porque tá longe Da antiaérea O hit do DG elétrico Só essa torrequeira Batendo Só essas torrequeiras Aqui batendo Dragão Elétrico Ele não morre fácil Ele consegue afunilar Isso aqui ó Aqui ó Ele não quis usar Um DG elétrico Aqui ó Porque essa antiaérea Tava muito perto O DG elétrico Ia acabar morrendo E não ia afunilar A top Ele utilizou o rei Pra pegar Essa função aqui ó E soltou as pecas Entrou com as pecas Aqui o carro Tando afunilado Aqui ó O carro abrir Esse muro aqui O bonde cai aqui Pra dentro Aí ele entrou Com o lançador Com os heróis E o bonde veio aqui Usou o poder do gordão Aqui e jogou uma fúria Quando pegou Essa região Ele entrou com o moncego Aqui ó Porque essa lateral Aqui ó Não tem torre do mago Tá vendo Não Ó A TI tá algo único Não mata o moncego Aí entrou com o moncego Nessa lateral aqui ó Aí ele congelou Aqui ó Essa torre do mago E soltou um gole de gelo Nessa aqui ó Pra distrair Porque as tropas Já tinham pegado Essa aqui ó Aí ele utilizou Um gole de gelo Nessa aqui pra distrair Pra não matar o moncego E ptzô É bem forte cara Esse ataque aqui ó Afunilando certinho E jogando o bonde pro centro A chance de dar merda É mínima Vou mostrar aqui ó Como que foi executado Ó É bem simples cara Solta um balãozinho teste Pra ver se não tem bomba preta Porque se tiver bomba preta Já O DG elétrico Já tomou na mente Já já perde muita vida Ó O DG elétrico ó Não tem nada que mata ele Ele consegue afunilar Isso aqui tudinho Ó Soltou o rei e um baby aqui ó Pro rei vir pra essa lateral aqui ó Ó Soltou o rei ó Ó O rei vai pegar toda essa função Já afunilou O DG elétrico aqui Já vai afunilar top Ó Já entrou com o carro Ó Entrou com o carro Quando esse muro estiver aberto Aí ele vai entrar com o lançador Porque Se esse muro não estiver aberto Ele entrar com o lançador Tem um risco do lançador vir pra cá ó Porque tem um muro aqui ó Ó Esperou abrir Ó Espera Ó Abriu Agora pode entrar com o bonde ó Ó Entrou com a peca Rainha O guardião Os lançador E as curadoras Ó Aí eles vêm pra pegar a besta E daqui eles vêm pra cá ó Aí não roda Vai utilizar uma fúria aqui ó Quando for trombar com o castelo E vai usar o poder do guardião Pra proteger o bonde É bem de boa Ó Usou o poder do guardião Pra garantir que o carro O carro chega Abra até esse muro aqui ó Pra ter acesso Pra essas Pra essas bestas Ó Quando pegar esse miolo aqui Ele vai entrar com o mocego aqui ó Aqui nem precisava ter usado Eu acho o gelo Mas ele preferiu usar um gelo aqui na rainha Congelando a rainha E entrando com o mocego aqui ó Em cima da torrequeira Ó Congelou a rainha ó Ó O mocego agora Essa lateral não tem nada Que mata o mocego Ó O carro praticamente Vai atravessar a vila Ó Só tem essa torre do mago Tem que tomar cuidado Ó Ó Não tá distraído Ó Ó Chegando aqui ó Antes de irritar Ó Ó Tá vendo Congela O mago já tava Já tava armando o bote Ó Já era ó Aqui já não tem nada que mata Esse gole de gelo aqui vai imitar ó Ó Tá vendo Tinha um gelo ainda Mas aqui tá distraído Não precisa congelar ó A torre do mago tá batendo no gole de gelo ó Ó Não precisou usar o gelo Tá vendo Cara é muito forte Você afunilar Jogar o bonde pro centro E ter cuidado na hora de utilizar os mocegos É PTI ó Fácil Fácil Olha o tanto de mocego Olha o tanto de peca viva Ó O gole de gelo vivo Ó Swag rainha e um gelo ó Foi Foi Cara Olha o tanto de tropa viva Olha que top Cara esse ataque é show demais É muito forte Muito forte mesmo Então pode utilizar ó Com peca ou com as bruxinhas Pode usar aí que você vai imitar demais É bem forte Pode confiar aí que você vai virar mito Então é isso aí ó Dois ataques aí ó Show de bola Cara muito forte Pode utilizar aí que você vai arrepender não Só você treinar velho Se você não é acostumado a usar Faz as tropas Pede desafio no seu clã Dá umas treinadas aí pra você pegar a manha Pegando a manha É abraço Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal E você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau 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 Tchau.